O que é que Davi foi um homem seguro no coração de Deus? E depois de algum tempo analisando, eu cheguei à conclusão de como isso aconteceu. Analisando as suas claridades, seu jeito humilde e simplicidade, eu descobri como eu desci, eu só disse a emoção, achei que eu vi um homem seguro no meu coração. Eu não achei Davi comemorando, ao se deslocar entre os seus irmãos, eu não achei Davi comemorando, quando foi no rato, recebendo o sol, eu não achei Davi comemorando, quando ele acabou, como o senhor leão, eu não achei Davi comemorando, quando ele jogou, os gigantes no chão, eu não achei Davi comemorando, mas eu fiz Davi comemorando, eu não achei Davi comemorando, ali como ninguém. É a presença de Deus, é a presença, é a presença, é a presença de Deus, vem e vai ficar, influenciar, deixa a presença de Deus, eu não te perdiar, é a presença, é a presença, é a presença de Deus, Deus que faz a diferença, é a presença, é a presença de Deus, Deus que faz a diferença. Eu não achei Davi comemorando, ao se deslocar entre os seus irmãos, eu não achei Davi comemorando, quando foi no rato, recebendo o sol, eu não achei Davi comemorando, quando ele acabou, como o senhor leão, eu não achei Davi comemorando, quando ele jogou, os gigantes no chão, eu não achei Davi comemorando, só estou me dançando, ali como ninguém, então ao se dor, eu não achei Davi comemorando, só estou me dançando, É reinar, é a presença de Deus Você é a presença de Deus É ser ungido, reconhecido Tocar, cantar e informar o meu irmão contigo É cantar, é a presença de Deus É cantar, é a presença de Deus É impactar, influenciar Deixa a presença de Deus, não se tornar É a presença, é a presença de Deus Que ordena a visão É a presença, é a presença É a presença de Deus Que faz a diferença É a presença, é a presença É a presença de Deus Que ordena a visão É a presença, é a presença É a presença de Deus Que faz a diferença É a presença, é a presença É a presença de Deus que ordena a bênção É a presença, é a presença É a presença de Deus que faz a diferença É a presença É a presença